Salve Duque, glorioso e sagrado, ó Caxias, enfim, que gentil! As comemorações foram na sede do 16º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado. Participaram militares do Exército, dos Bombeiros, da Polícia e membros da comunidade regional. O Dia do Soldado foi no último dia 25, mas como os militares estavam em operação, a data foi comemorada nesta terça-feira. É um momento onde todo o Exército consegue fazer uma reverência, ele se volta às atividades do passado, as coisas do nosso próprio patrono, e as nossas solenidades são revestidas de significado, então é um momento que todo o Exército para e a gente faz uma grande homenagem ao nosso patrono. Durante a cerimônia, alguns amigos do Exército, que auxiliam no trabalho junto à comunidade, também foram homenageados. Isso daí é importante para a gente, que a gente consegue manter a instituição junto à comunidade. Então, a gente sozinho, a gente pode chegar longe, mas a gente vai muito além quando a gente está em conjunto. Então, a nossa mentalidade atualmente é essa daí, bastantes parcerias com a Prefeitura, é tudo em prol da comunidade biotronense. Nós somos a matéria quarta, e é soldados, por ela amados, das cores de nossa guarda, que brilha a glória, cuja vitória. E aí E aí E aí